O Frio da Morte 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 Assinatura a gente sela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntaram o meu midinho com o seu midinho Então deixou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura a gente sela com beijo E mais um sucesso pra galera que tá curtindo o gosto dos teclados Falando de amor com um pouquinho de safadeza também Eu te amo muita gente, sabe? Já dei prova em forma de buquê Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você sobe e desce na festa Se você tá virando tequila não me interessa Sabe por quê? Eu não te lago Cê faz gostoso e dá banho escondensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por quê? Eu não te lago Cê faz gostoso e dá banho escondensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beija Pede o faz A gente vai lançando o quarto Vai me beija Pede o faz A gente vai lançando o quarto Marquinhos CD's de Ararius Eu te amo muita gente, sabe? Já dei prova em forma de buquê Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você sobe e desce na festa Se você tá virando tequila não me interessa Sabe por quê? Eu não te lago Cê faz gostoso e dá banho escondensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por quê? Eu não te lago Cê faz gostoso e dá banho escondensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Cê faz gostoso e dá banho escondensado Cê faz gostoso e dá banho escondensado Segue leis nos teclados ao vivo Olha onde eu vim parar, mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar, que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com o teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Sucesso! Marquinhos CDs de Arários Olha onde eu vim parar, mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar, que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com o teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar 981-290-951 ethode É o GT que lança nova E para todas as meninas As que é brava de verdade Vem na coreografia, vai Só na sacanagem, vem na folera, Gizinho Só na sacanagem, vem na folera, Gizinho Olha aqui, só na sacanagem, vem na folera Seu pedido vai pra baixo, seu pedido vai pra cima, vai Bunda pra baixo, bunda pra cima, bunda pra baixo Bunda pra cima, olha aqui, bunda pra baixo Bunda pra cima, bunda pra baixo Bunda pra cima, olha aqui, bunda pra baixo Bunda pra cima Marquinhos CDs, Diário É o GT que lança nova Para todas as meninas As que é brava de verdade Vem na coreografia, vai Só na sacanagem, vem na folera, Gizinho Só na sacanagem, vem na folera, Gizinho Olha aqui, só na sacanagem, vem na folera E quando manda tu vai pra baixo, seu pedido vai pra cima, vai Bunda pra baixo, bunda pra cima, bunda pra baixo Bunda pra cima, olha aqui, bunda pra baixo Bunda pra cima Punga pra baixo, punga pra cima Punga pra baixo, punga pra cima Ceglai, somos reclamos ao vivo É o GT que lança nova E para todas as meninas As que é brava de verdade Vem na coreografia, vai Só na sacanagem, vem na polenagemzinha Só na sacanagem, vem na polenagemzinha Só na sacanagem, vem na polenagemzinha Tu vai pra baixo, seu pedido vai pra cima Vai, bunda pra baixo, bunda pra cima Bunda pra baixo, bunda pra cima Olha que bunda pra baixo Bunda pra cima, bunda pra baixo Bunda pra cima, olha que bunda pra baixo Bunda pra cima Olha o swing, olha o swing, olha o swing do GT Música Hoje ela sai de casa só pensando em mexer, mexer Sem segundas intenções, sem tocar, sem beijar, ela não vai se envolver A gata é uma loucura, vai ser na proibida e não tem postura Depois da meia-noite é filme com censura, se eu sou uma lindade pura A gata é uma loucura, vai ser na proibida e não tem postura Depois da meia-noite é filme com censura, sensualidade pura E gosta de fazer o ta-ta-ta-tutu, que canta e mostrando o poder desse bumbum E tá-ta-ta-tutu, que canta e mostrando o poder desse bumbum Vai mexendo o bumbum, faz o movimento no talento, tá-ta-ta-tutu Hoje ela sai de casa só pensando em mexer, mexer Sem segundas intenções, sem tocar, sem beijar, ela não vai se envolver A gata é uma loucura, vai ser na proibida e não tem postura Depois da meia-noite é filme com censura, sensualidade pura A gata é uma loucura, vai ser na proibida e não tem postura Depois da meia-noite é filme com censura, sensualidade pura E gosta de fazer o ta-ta-ta-ta-tutu, que canta e mostrando o poder desse bumbum E tá-ta-ta-tutu, que canta e mostrando Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum Faz o movimento no talento, tá, tá, vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum Faz o movimento no talento, tá, tá, dum-dum Olha o surinho do GTA, segreção dos reclamos ao vivo Chega no mais sucesso, segreção dos reclamos Escuta aí, ó E para avisar você, que me fez entender, que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar, esse amor falso Sucesso! Marquinhos CDs, diários Abruçou, acabou, pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, me entreguei, meu coração até se machucou Hoje do meu lado, fico aqui, imaginando, mas como vou te cair, nessa parça de amor? E para avisar você, que me fez entender, que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar, esse amor falso E para avisar você, que me fez entender, que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar, esse amor falso Abruçou, acabou, pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, me entreguei, meu coração até se machucou Hoje do meu lado, fico aqui, imaginando, mas como vou te cair, nessa parça de amor? E para avisar você, que me fez entender, que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar, esse amor falso E para avisar você, que me fez entender, que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar, esse amor falso E para avisar você, que me fez entender, que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar, esse amor falso E para avisar você, que me fez entender, que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar, esse amor falso Sou vaqueira, meu coração falso Sou da porra, sou vaqueira da porra, diferente da missão, a mulherada se apaixona. Fui uma roda e vaquejada, no que perdi meu grande amor, ela me viu beijando contra, virou umas costas e me deixou. Passei a noite embriagado, meu coração sentindo dor, aí eu fui cair na parra, um vaqueiro desfaventou. Sou vaqueirão da porra, sou vaqueirão da porra, diferente da missão, a mulherada se apaixona. Sou vaqueirão da porra, sou vaqueirão da porra, diferente da missão, a mulherada se apaixona. Foi no porró de maquejada Que perdi meu grande amor Ela me viu beijando outra Virou umas costas e me deixou Passei a noite embriagado Meu coração sentindo dor Aí eu fui cair na parra Um vaqueiro desvadedor Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente não estou A mulher tá se apaixonando Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente não estou A mulher tá se apaixonando Olha o coração que beijado Meus abraços amorosos É a pação de ti Eu tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores Mas eu tive amor E por isso E me deixou com o coração Tá beijando Tá beijando Corre de medo Desmasca o coração Tá beijando Pra se entregar de novo Tem que escutar E você vai me amar com força E a nossa saudade vai ser louca Se não for parceira Se ele esquece E me quer mesmo Pra você Promete Pra galera de Arureira São Liga Pereira Bora Lucas Marquinhos CDs Diário Olha o 10 Olha o 10 aí Lucas Eu tenho medo de me iludir Eu tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores Mas eu não tive amor E por isso E me deixou com o coração Tá beijando Tá beijando Corre de medo Desmasca o coração Tô beijando Pra se entregar de novo Tem que escutar E você vai me amar com força E a nossa saudade vai ser louca Se não for parceira se esquece Se ele quer mesmo pra você Promete E você vai me amar com força E a nossa saudade vai ser E não for parceira se esquece Se ele quer mesmo pra você Promete Oh 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 ah 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 oh Cecleia do Ceclados Pra quem tá largado as traças Escuta isso aí Meu orgulho caiu, quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tocando o modão de arrastar O chifre no assalto, tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Apogando as mágoas do querosene O beijo desconto, abraçando as garrafas Solidão é companheira, nesse risco apaga Enquanto o sino volta, tô largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba O beijo desconto, abraçando as garrafas Solidão é companheira, nesse risco apaga Enquanto o sino volta, tô largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba O, 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 o A falta de você bebida não ameniza O, 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 o Tô tentando apagar o lucro, może subira Olho subindo o GT Marquinhos CDs, Diário Arius Meu orgulho caiu quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tô tocando um montão de arrastar No chip e no asfalto Tô tentando descer, mas meu coração não entende De novo eu beijando esse bar Afogando as mágoas, no garancene Tô beijando esse bar, tá abraçando as garrafas Solidão é companheira, nesse risco apaga Enquanto se não volta, tô largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse bar, afogando as garrafas Solidão é companheira, nesse risco apaga Enquanto se não volta, tô largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Ô 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 Com a gasolina Comprar uma maca turbinada Você só vê na maquejada Comprar uma maca turbinada Você só vê na maquejada Não é álcool, nem gasolina Ele é movido, uma pena em proteína Não é álcool, nem gasolina Ele é movido, uma pena em proteína Ainda bem que eu encontrei um cavalo Que abre na hora que eu preciso Sai da pista, descilando os aplausos da plateia Arranca o meu sorriso E o vaqueiro quando ganha a metal de cima E vai pro caminho comemorar com as meninas O vaqueiro quando ganha a metal de cima E vai pro caminho comemorar com as meninas Rodando, rodando o copo do vaqueiro A parra tá pesada, grande o desvadeiro Rodando, rodando o copo do vaqueiro A parra tá pesada, grande o desvadeiro Marquinhos CDS Uma pena em proteína Ainda bem que eu encontrei um cavalo Que abre na hora que eu preciso Sai da pista, descilando os aplausos da plateia Arranca o meu sorriso E o vaqueiro quando ganha a metal de cima E vai pro caminho comemorar com as meninas O vaqueiro quando ganha a metal de cima E vai pro caminho comemorar com as meninas Rodando, rodando o copo do vaqueiro A parra tá pesada, grande o desvadeiro Rodando, rodando o copo do vaqueiro A parra tá pesada, grande o desvadeiro Olha a amizadinha, olha a amizadinha Ceglezo no Ceglados Meu parceiro Tales Artes Marquinhos CDS de Aranhos Chiquinho da Mídia Léodinei da Mídia Estou no Papai aí Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela, ela não larga eu E eu não largo ela, e quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela, e quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela, na boca da minha mulher Sei que eu não valho nada, e hoje vai rolar a briga Quando eu chegar em casa, depois da briga chega bem pertinho dela Chama ela de beijinho, ela vem me abraçar É sempre assim ó, ela não larga eu E eu não largo ela, ela não larga eu E eu não largo ela, e quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela, e quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Casa das Murudangas, em Aroeiras, turma show Marquinhos CDs, Diário Arius Galera do Esquina Bar, meu parceiro Bené e Gilmar de Ararius Olha a pisadinha, olha a pisadinha Segue o isso no Seclados Ela não larga eu E eu não largo ela, ela não larga eu E eu não largo ela, e quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela, e quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela, ela não larga eu Eu não largo ela, ela não larga eu E eu não largo ela, e quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela, e quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não valho nada E hoje vai e rola a briga, quando eu chegar em casa Depois a briga chegou bem pertinho dela Eu chamo ela de beijinho, ela vem me abraçar Para os primos, para os primos, aí ó Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Olha a pesadinha Olha a pesadinha Seguezando os eclados ao vivo